Hoje o que a gente vai fazer? Vou juntar toda uma gangue, tá? Vou chamar a Turma da Grota, gente. E hoje eu vou me rebelar na cidade. Hoje promete, viu? Espero entregar o que eu tô pensando aqui na minha mente. Vem cá, Bagual. Tá onde, cara? Esse carro velho aí, doido? Por que você tá com esse carro aí, cara? Porque eu perdi tudo, cara. Preciso de placa, remédio, essas coisas. Me azarei, cara. Tô com azar. Não, vamos se encontrar, cara. Tô perto de você, não tô? Tá, tá pertinho. Vou te mandar, Loki. Calma aí. Ó a pontona amarela ali, ó. Bora nessa, Bagual. Fala, Red. Agora sim, cara. Desliga esse celular do não-P-Tube, cara. Deixa eu te falar, Red. Hoje é o dia da dominação final, no qual os carneiros... Calma aí. Tá invadindo o morro, os cana, fiado. Ajuda aí, entra a rádio. Vamos lá pro morro, cara. Tô invadindo a favela. Vamos ver de longe. Eu acho que agora vai começar a ação, Bagual. Agora o pau vai torar, cara. Até o clima tá nublado hoje. O clima tá propício, cara. Tô na rádio, Ed. Como é que tá aí, gente, a situação? Muita polícia. Dá pra quebrar o ar, Ed. Ô, Bagual, fala o seguinte. É porque nós sequestramos a polícia pra trocar por você ontem, Paulo. Tá vendo aquele carro ali, ó? Ah, mano, fodeu. É muito PM esse. Você comou, você errou tudo, mano. Você comou, você tem arma, velho. Tem coisa aí, já? Dois, cara. Sim, você levanta a mão. O que que eu faço? Hum... O que que eu falo? Tô com pouca vara, troca. Vamos lá, vamos lá. Vou passar correndo pra ver o que tá rolando, peraí. Vem cá no lugar. Vem cá no lugar. Puxaram o quadro. Puxaram o quadro, é? Eu te falei que eles já estavam montando a operação. Ô, Ed, eles subiram por cima, tá? Gente, tá muito avançado, gente. Tá todo mundo na... O cara me falou que ele tava observando, tirou foto, viu o delega conversando, arquitetando o plano junto com o exército. Boa, boa. Vamos pegar o carro blindado, nós sobe o muro. Boa, boa. Cadê o Ed? O Ed morreu? Deve ter morrido. Não falou mais nada na rádio, cara. Não tô ouvindo nenhuma gagueira na rádio, cara. Ah, o Ed! Mataram o Ed, Bagual. Mataram o Ed, Bagual. Mataram o Ed, Bagual. Mataram o Ed, Bagual. Eles entraram pra matar nós, encontraram. Boa tarde, tudo bem? Paulo, é o contingente inteiro, Paulo. Não sei, não sei. Não compensa você vir. Não compensa você vir. Não, é o contingente inteiro da polícia, mano. Mais de 80. Meu Deus. Pessoal, morreu muita gente? Pra caralho, Rafaela. Quase toda, pô. Porque deixa eu falar um negócio. Vocês lembram do que eu falei ontem, né? Da dominação na delegacia, cara. Porque fizeram isso daí agora, é dois motivos pra gente continuar aquele plano. Papo, papo. Eles subiram aqui, pode ser ou porque você tem casa aqui, tá ligado? Ou porque a gente sequestrou polícia pra... Pra trocar por mim. É, cara. Eles sabem que a gente trabalha junto, cara. Eles não são bestas. Isso aí dentro do coronel, maluco. Tem muita polícia aqui ainda, mano. Eu tô dentro da favela, mas tem uns cinco polícia, mano. Cinco ou quatro, mano. Vou passar IP até pra ver qual que é a ideia, então. A ideia é o seguinte, Paulo. A visão é o quê? Tu meter o pé, ficar suave, deixar a paz igual aqui e não executar essa parada aí. Pegou a visão? Que não tem o que fazer. São um quantinho de Deus da polícia. Lembra os quatro que caíram aí, cara? E depois... Gente, o negócio é ensinar pra essas polícia quem que manda, cara. Olha o que os cara tá fazendo no morro. Vamos juntar a favela inteira, gente. 40 pessoas invadindo a delegacia. Ai, papo é, Paulo. Vamos botar pra foder, filho. Se prepara. Aqui tem até helicóptero, cara. O negócio tá feio mesmo, viu? Vamos nos reagrupar e se 10 dos nossos caíram, 40 deles vai cair, gente. Hoje é o dia da dominação. Vamos fazer uma jogada arriscada só pro coronel aprender. Ah, rapaz, mas o pau vai torar hoje, gente. Fala comigo. Coringa, se eu tava com ódio, eu tô com ódio dobrado agora, cara. O que aconteceu? Invadiram lá, represa lá, porque eu moro lá. Desceram o cassete e todo mundo lá tão tacando terror e o coronel falou outra coisa pra mim na ligação. Pera, invadiram a grota? Hoje, Coringa, hoje é o dia da dominação, cara. E que, gente? Escuta só, vamos reagrupar todo mundo, a gente vai invadir num grupo de umas 40 pessoas a delegacia e vamos botar o terror e mostrar a queimada dessa cidade, cara. Cê tá dentro? Dentro, claro. Então fechou. Equipe do Coringa já tá formada também. Só esperar agora, vamos reagrupar e fazer uma reunião. Vamos cair pra cima, hein? O morro já tá livre, já tá tranquilo ou ainda tá bagunça aqui, cara? Eu tô rodando de carro na cidade. Tá não, tá não. Muito por cima. O L tá em cima da lojinha, mano, nem sai. Os PM não vai sair tão fácil, não. Eles vão vasculhar e ainda é possível entrar na tua casa, não duvido. Tem que esperar a galera, gente. Tem que fazer, cara. Não posso falar com ninguém, não posso andar com ninguém. Aí só se o delega abrir a boca da tua casa. Eu tenho que andar, tá lascado agora nesse momento. O único que pode dedurar é o delega. Mas o delega tá no plano. Então não sei, não confio mais em ninguém. Não, não vai, não vai, Paulo. Tá cheio de polícia, meu Deus. Meu Deus, tá minado de polícia. Muita polícia, cara. Muita polícia, exército. Pessoa na porta aqui tem muita polícia, viu? Tem, meu. Aqui em cima também tá chupando, bota pra caralho. Esse tá aí dentro, hein? Tão, tão. Vamos lhe ver, chega aí. Os gemados os moleques bateram nos moleques aqui, rapazes. Era do exército, mano. Esse exército chegou e tá achando que vai todo mundo se entregar a ele. É, bateram nos menores gemados. Fala a rádio pra mim, por favor. 8-9-2. 8-2-9. Como será que tá aqui, gente? Esse cara tá ficando terror, cara. Ele está com uma torreta, cara. Aquele carro, sabe? Que tem uma arma em cima. Tá o carro e tá o L também. Aquele... Esse carro, ele tá mirando bem na entrada aqui, ó. Bem na entrada, cara. Se alguém descer, ele deve meter a bala. Tem um outro também com uma... Parece ser uma parafal. Calma, calma. Ó, ó. Paulo, Paulo. Tá me escutando aqui? Se tiver qualquer episódio de polícia, tu tá dando tiro aí? O helicóptero viu mais aqui. Você pode atirar? A gente fala que é só curioso, pô. Não passa a rádio. A gente vai ter que ser esperto, cara. Esse cara vai meter o pé da favela onde a gente consegue... Fazer essa reunião aqui, você quer, tá ligado? Tem um cara aqui atrás, ó. Mete e mata. Peraí que eu tô saindo daqui que a polícia viu nóis, mas não sabe o que fazer, né? Tá. Mano, se tu... Se os caras te pegarem aqui, fudeu, Vião. Vai cair pra tudo. Eu tô saindo fora. Não, já rolei. É isso, é isso. Fica fora. Espera a paz e o Guar. Tu sobra, não troca essa ideia melhor, entendeu? Muita polícia, gente. Muita polícia, Vião. Impossível. Ali tá... Impossível. Tem que esperar a poeira abaixar, Magal. Não dá, cara. Não dá. Se pegar, eles vão comemorar, cara. Eles vão fazer churrasco com nós, Thi. Não, vai ser a pressão mais ridícula. Exato. Soprou alguém aí, cara? Sim, o gado tá tudo na quadra que os mundos aqui estavam armados. Me pegaram aqui, mano. Me pegaram aqui, levaram meu fuzil. Eu vou sacar nenhum polícia. Mas tem algum policial na Bahia ainda? Como é que é? Sim, tem muito policial no Vale. Mas esse cara vai sair daí, não, cara? Esse cara é chato, cara. O resultado disso daí é que eu vou ficar sem nada, cara. Ele vai pegar a força. Mas ele sabe onde é a sua casa? Ah, eles vão olhar a casa por casa, gente. Vão achar a minha casa aí. E outra, delegado sabia onde era a minha casa. Cindy Parma sabia. O filho do delega, um outro cara sabia. E o pior é que eles estão bem dentro do novo, viu? Nossa, encosta ali, Magal. Vou dar uma ligada pra esse coronel, cara. Esse cara tá fudido agora. Alô? Isso é um arrombado, cara. O que que foi, cara? Você vai tentar fazer aquilo, né? Tô tentando nada. Tô resolvendo outro problema. É, né? Outro problema. Eu tentei negociar com você, cara. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não vou falar, não. Tem a ver com isso. É outra coisa. O que que é que você tá fazendo? É outra coisa. Eu tô resolvendo um negócio meu com ele aqui. Uma pendência minha com ele. Não tem nada a ver contigo. Entendeu? Qual o pendência? Qual o pendência sua com ele? A pendência que ele tá me devendo uma prata. Entendeu? Tá devendo uma prata? Que prata? Tá devendo um dinheirinho pra mim. É mentira. Mentiroso. Vai ficar... Você vai ficar mentindo pra mim, coronel? Eu tô mentindo... Olha só, se eu tivesse vindo aqui atrás de você, eu não estaria aqui conversando com ele. Estaria? Estaria, estaria. Não, claro que não. Por que eu não estaria conversando com ele? Você com esse exército aí, cara, tá metendo o louco na cidade com essas armas aí, fazendo essa algazarra aí. Vocês vão se arrepender, viu, cara? Eu tô tentando negociar, cara. Eu estou... Eu não tenho medo de você e nem desse teu exército fajuta, não. Eu vou negociar contigo e nós vamos chegar a um consenso. O que eu tô resolvendo aqui não tem nada a ver contigo. O que eu tô te falando, pô? Quando eu sair daqui, eu vou te conversar e a gente vai dar sequência do que a gente tava conversando. Quero ver, então. Quero ver. Pra mim, você tá dando é de traíra, viu? Pode ter certeza. Vou guardar essas... Eu não sou traíra. Sou um homem de palavra. Ai, achei que o stand-up era dia 25 aqui na cidade. Ai, ai. Patrão, tenho uma ideia. E aí, você acredita, cara? Que falou que tá resolvendo a pendência, correto? Eu nem comentei sobre o negócio da casa, porque vai que ele não invadiou a minha casa mesmo. Ó, eu tenho uma ideia pra te passar. Avalia ela. Liga pro delega. Ele tá lá, a gente sabe. Inclusive, foi denunciado pra mim em telefone. Liga assim, ó. Tu tá aí. Cara, tu vai entregar a minha casa... Se tu entregar a minha casa, tu vai ferver junto na panela do coronel. Boa. Entendeu? Ameaça ele. Fala, corega. Tudo certo, cara? Tá, meu pessoal já tá todo no esquema. Só tão pegando armas. Mas deixa eu te perguntar. Hã? Você vai invadir com 40 pessoas, é isso? Sim, vamos invadir tudo, cara. Você já tem as 40? Não. 40 é só um número estereotipado pelo pau. Que pode ser pra menos como pode ser pra mais, certo? Pode ser pra menos como pode ser pra mais. Eu só quero muita gente, cara, pra gente sair na vantagem igual esse exército tá fazendo. Porque eles tão com arma, com torreta atrás, metendo bala. Com todo mundo ter uma parafalque custa 200 mil, metendo bala em todo mundo aí, cara. Tá, eu acho que eu consigo uns 30, só eu. É mesmo? Eu que sim. Posso passar essa missão pra você? 40 é pouco. Tô chamando a galera aqui já. Pode fazer, cara. O máximo que você conseguir. Mas assim, pessoas confiáveis. Porque eu tô envolvido e alguém pode trair nesse meio desse bando. Pra poder tentar pegar a recompensa pela minha cabeça e a do bagual. Entendi. Mas qual o seu intuito em invadir ADP? Destruir tudo lá dentro. Ah, você vai invadir, matar todo mundo e vazar isso. Vai botar o terror, cara. Vai botar a polícia pro fundo. Vamos render. Se não tiver lá dentro, nós vai pegar na rua. Vai levar tudo pra dentro da delegacia. Que eles vão ser pegos dentro da casa deles, Coringa. Hoje é o dia da dominação, cara. Hoje é o dia. Não pode ser amanhã. Tem que ser hoje. Hoje. Entendi. Hoje eles vão aprender. Eu fico pensando na hora de sair de lá, entendeu? Se eles chegarem lá, tiver um espiritinho e meter o dedo no QR. Pra gente sair de lá, a gente vai ter um trabalho. E se nós levar todos os policiais sequestrados. Sequestrar muita polícia e botar tudo na praça, cara. Pra todo mundo ver. Enfim. Eu ainda acho que a delegacia é melhor. Acho que isso da praça pode dar merda. Vai ter muito traíra no meio. Essas 30 pessoas são confiáveis? Pode tentar me trair, talvez? Tentar entregar eu pela grana? Não, não, não. Tem que ser da família dele, Paulo. Não dá ruim, cara. É da sua família? Tem que ser da família dele. Olha, os outros que eu vou chamar, praticamente sim. Outra família é pra caguentar nós. Tem gente que não gosta de nós, cara. Muita gente, na verdade, não gosta de nós. Não ser da sua família e ser traíra, cara. Não vai trair não, confiar. É? Tranquilo, me é responsabilizo, sim. Então bota a roupa neles aí, já que tô só esperando a represa voltar o normal, que eu vou subir lá e já chamar a turma. Fechou, então eles também vão, né? Vai, vai. Show de bola, fechou. É nóis. Deixa eu fazer essa tua jogada do delegado. Ameaça ele, é a única pessoa que pode caguentar nóis. Disfarça, inventa. Delegado, por que você fez isso, cara? O que você tá fazendo aí? Ele vai ferver na panela. O que, Gustavo? O que você tá fazendo aí, cara? Infelizmente, não tenho o que fazer. Gustavo, eu só recebi a ordem aleatória. Cara, invadindo a casa dos amigos, cara. O que eu tenho que fazer, cara? Eu sou recruta. Eu tenho que receber a ordem, entendeu? Por que você entregou a minha casa? Aqui não, cara. Inclusive, eu botei uma viatura na frente pra ninguém suspeitar, entendeu? Tipo, como se tivesse fechada, entendeu? Mas por que você tá aí na operação? Porque eu tô aqui? Porque eu sou recruta. Ele fez uma formação, mandou a gente ir e falou. Eu tô achando que você... Delegado, eu acho que você navega de acordo com o mar, cara. Com a maré. Pessoal, presta atenção. Eu vou recuperar minha unidade. Mas a gente é sangue do mesmo sangue. Jamais eu vou te trair, cara. Tem majestade. Agora, você tem que resolver seu BO aí, porra. Eu já me lasquei. Eu me fudi. Ele rascou meu cu, cara. Eu tô sofrendo, cara. Eu tô sendo humilhado. Você sabe como é que é ser chamado de recrutinha, vagabundo? Delegado, você tá sendo um safado, cara. Você tá invadindo a represa, cara. Eu não tô invadindo a represa, não, cara. É a grota. Mas eu vou fazer o quê? Foram ordens. Eu sou recruta. Se eu não vim, eu sou exonerado. Tá. Depois a gente vai conversar melhor disso daí, viu? Delegado, safado. É melhor eu aqui do que eu não aqui. Confia. Quero ver, então. A única coisa, cara. Eu não falei nada. Se eu chegar na minha casa e tiverem mexido em um fio de cabelo aí, eu vou perder minha confiança no ser, viu? Ué! E por que vai ser eu, abençoado? Posso ser sincero? Hã? Eu acho que sua casa é onde eu deixei a viatura na frente, mas eu não tenho nem certeza. Eu não decoro bem as coisas, você me conhece. Manda uma foto onde você acha que é a minha casa aí. Tá. Eu vou tentar pedir pra alguém vigiar. Peraí. Tá. Óbvio que eu não vou na casa hoje, né, cara? Senão vai ter algum game esperando. Mas amanhã, outro dia eu vou ver e eu quero saber disso daí, viu? Se tiver pegado as minhas coisas, cara, é o fim da amizade, delegado Enzo. Estão na sua casa, mas não tem nada, a Luqueta falou. Tem um pouco só, mas ainda assim é alguma coisa. Porém, a maioria tá no caminhão. Deixa eles pegarem aquela micharia. Fazer o teste, fazer o teste com o delegado, gente. F, a minha casa foi invadida. Vou ficar puto agora, velho. Mas não tinha nada na minha casa, mas só de entrar, ele já rompeu o que ele tava falando comigo. Fala. Pensou bem na reunião? Olha só. Eu vou te ser sincero, o Paulo. Hã? O Gabi tá me devendo a prata, falou que vai me pagar, mas não pagou. Entendeu? Você quer resolver o negócio e eu também quero. Certo? Certo. Só que eu quero o meu bagulho de volta, entendeu? Aham. E até então eu não achei o meu bagulho de volta. Mas você procurou? Então eu vou... É. Como é que eu vou procurar, pô? Vou procurar a cidade toda? Você tá procurando agora? Ah, eu tive uma informação aqui, mas foi negativa. Que foi o motivo da operação, né, cara? Vamos ser sinceros. O motivo da operação é o dinheiro que ele tá me devendo. Eu tô mentindo pra você. Vou falar a verdade, pô. Tá bom, então. Não tem por que mentir pra você. A questão é... Eu vou usar uma garantia aqui que você vai entender. Devolvo seus itens, me entrego, você ganha o crédito aí por me prender. Porque o Paulo é o criminoso mais procurado da polícia. Faço questão do crédito. E eu tenho consciência. Faço questão dos meus itens. Eu tenho consciência. Eu faço questão dos meus itens. Eu tenho que ter noção da minha própria buzanfa. Minha buzanfa tá valendo. Não faço questão de prender. Eu quero meus itens. Devolvo tudo, só que eu quero 2 milhões. Não pagar nada. Você quer dinheiro pela coisa que tu roubou. Primeiro que você tem 800 mil de nitro, tá? Quem tá doido? Eu não paguei isso tudo, não. Paguei. Nem lembro. Pode ser que eu tenha pago. Não, não. Mentira. Na realidade, cara, você tem pouca coisa comigo. Quem tem muita coisa é o Major. É meu, cara. Tudo nosso. Não tem ideia. Então são 100 nitros. 8 mil cada um. 800 mil. Mas eu não paguei isso tudo. Paguei mais barato que eu comprei a quantidade, né? É? Aí é azar o teu, cara. Eu quero, então, ó. 800 mil de nitro e eu tenho mais aí 1 milhão e meio de arma tranquilo, cara. Tudo quebrado, porra? Aí eu sei que pensa, cara. Acho que vocês não olham muito bem o baú doceiro. Já tava tudo quebrando. Deve estar tudo quebrado. 2 milhões, cara. É a minha oferta. Tá bom. Eu vou te passar uma oferta daqui a pouco, já. Tá. Me dá 5 minutos. 2 ofertas, você me prende. Fechou. Por pouco tempo. Ganha o crédito, o delegado volta e boa. Faço questão de te prender, já te falei. Não faço questão de te prender. Ok, ok. Só quero meus itens. Ok. Pensa bem aí, cara. Fechou. Tô querendo trabalhar limpo. Limpo? Coloquei o limpo aqui, ó. Você vai ver o limpo, filho. Você vai ver o limpo que eu vou trabalhar com você, o delegado. 30 segundos pra falar. Eu tenho 30 segundos pra falar, porque eu tô com o gesto no meu cagote. Ah, eu tô sentado no Faustão, então. Não, é sério, é sério, cara. Olha só. Primeira coisa, eu falei pra você tirar as coisas da porra da casa, não falei? Eu tirei, cara. Deixei só a micharia aí de emergência. Ah, os cara achou aqui. Pouca coisa, pouca coisa. Tem quase nada, cara. É, o Red tava aqui na frente. É, umas 5 armas aí, umas 5 armas e bala. O resto é só porcaria. Mano, o Red vai se foder aqui, cara. Tô com medo que os cara vai matar ele. É, mas só você me contar isso, eu já fico mais tranquilo, que eu sei que você tá falando de boa. Ah, mano, você tá maluco, ó, abençoado. Eu te falei, ele falou que devolvia tudo, meu dinheiro, tudo, pra te entregar. Eu não quis te entregar, cara. Porra, o que é isso? Agora, não seja pego e faz esse acordo pra gente voltar ao normal, porra. Tô esperando ele, cara. Tudo depende dele. Ele vai tentar pegar primeiro. Se ele não conseguir pegar, ele deve aceitar. Primeiro é preciso soltar o Red, cara. Eu preciso falar com o Red e eu não vou falar com o Red enquanto ele não estiver olhando bem no retrovisor e ver que tá livre. Cortar a mala de carro, olhar pra trás, eu não vou encontrar com ele enquanto não estiver limpo, 100%, cara. Nem comigo, tá? Nem comigo, é sério. Não encontra comigo. Não, não vou, não vou, cara. Não dá pra encontrar com ninguém, cara. Cuidado com quem fala que é seu amigo aí. Eu preciso falar com o Red é no telefone, eu nem vou encontrar ele, cara. Só confia no Bagual. Só confia no Bagual que eu já ouvi gente que conhece você querendo essa grana aí, tá? Ah, entendi. Fala pro Faustão aí que já passou quase dois minutos, tá? Um minuto e quarenta. É, eu quero que o Faustão também vá te olhar. Você adora drama, né, seu babaca? Exército, 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 exército. Vambora, Bagual? Vamo, chefe. Tô contigo, vamo né. Preciso que o coronel tenha alguma ideia do lado dele, me ligue, e preciso que o Red saia de lá. Certo. Ou eles... Nossa, a moça triste, cara, que a amiga dela morreu. Ah, entendi. Vou ajudar ela, meu Deus. Acabou, Fred! Ui! Tá de sacanagem, você tá de sacanagem. Acabou, Fred! Não, não é possível, você saiu do outro lado da rua pra passar em cima da calçada e me atropelar. Desculpa, moço. Desculpa, moço. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Caralho, hein? Problema de embreagem, desculpa. Tô brava, né, cara? Nem vamos sacanear mais, né? Não, não, não. Não, não, não. Aí é que tu vai, né? Mas grita, eu quero que tu grita. Acabou o freio, não junto, tá? Vai, vai, Fred! Vai, Fred! Acabou o freio! Caralho! Caralho, ela tá muito brava. Eu saí pra denunciar, cara. Eu saí pra denunciar, cara. Se ela tiver um fuzil... Se ela tiver um fuzil... Se ela tiver um fuzil, ela mata nós. Chamou o doutor. Peraí, peraí. Melhor clipe do ano. Deve tá muito puta, filho. Deve tá espumando, gente. Ficou bravo. Olha isso, cara. Não para, velho. Vou passar aqui. Não. Chefe, tu viu quanta gente do exército ali? É muita polícia, cara. Caraca, mano. Dá vontade de tentar... O que que tu fez, cara? O que que tu fez com esses caras, Paulo? O que que tu fez? Eu nunca vi a cidade em choque assim, cara. A real é o que o coronel tá pagando de virão, mas ele tá com medo, cara. Ele tá com medo, cara. Ele quer o crédito dele de volta, cara. Esse coronel, ele não quer negociar. Ele quer me enganar e me pegar, cara. Isso. Sabe onde agrou, Vitor? Eu tô aqui no campinho, aqui. Vem aqui, ó. Ah, tô indo aí. Fechou, fechou. Abaixo do viaduto, o helicóptero no V2. Reta aí, onde é que tu tá. Pô, o helicóptero vai fazer o quê aqui, cara? Olha lá, chegou. Eu perdi a favela, cara. O coronel, o Neto, tava falando que se eu devolvesse os 600 mil pra ele, ele ia sair do morro. Eu falei que fechou. Onde ele, cara? Peguei, peguei. Adiantado, pra me entregar? Pra te entregar, porra. Tá louco? Não, o que cê ia fingir que ia me entregar, ele ia dar adiantado, é disso? É disso, é disso. Sim, 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 sim. Ó, pega a visão. Ele falou que se eu devolvesse pra ele os 600 mil, ele ia sair do morro. Eu falei, fechou, te devolvo, fala o pix aí. Aí ele achou muito fácil, né? Aí ele fez o quê? Ele falou que se eu desse pra ele os 600 mil, ele ia me liberar pra eu descer o morro, e eu ia ter que pegar os nitro e os componentes contigo e devolver pra ele sair do morro. Cara, nós não vai dar o que ele quer não, cara. Nós vai arrancar ele lá a força, maluco. Só vê a galera que tá se juntando aí, ó. Isso aí, nós vai arrancar ele lá a força, porra. Grita aí a grota aí, vai. Não, mais tarde. Eu perdi o morro por causa de tu. Grita, vai, cara. É a grota! Boa. A represa! Coringa tá chegando aí também, Reddy. Nós tá comprando foda, cara. Você quer hoje mostrar pra polícia quem é que manda? Eu vou te falar a verdade que você deve tá puto. Porque esse exército, cara... Eu perdi a favela, mano. Esse exército tá muito forgado, cara. Muito forgado. E aí, Coringa? Pode juntar aí geral, mano. Certo. O plano que eu pensei foi o seguinte. Inicialmente, a gente ia entregar o Paulo num local aberto. Com uma parada em volta pro pessoal se esconder. E fazer um bait. Só que como você foi invadido com todo o exército, o coronel tá junto. Então, muito provavelmente, vai o contingente todo pra esse local. Então, não seria ideal pra gente. O que eu pensei? O Paulo teve a ideia de invadir o presídio, o ADP. Mandar uma porcentagem de pessoas pra sequestrar policiais e se levar pra ADP. Falando que tá puto com o exército na pista. Que tá fazendo todo mundo de puta, enfim. Não vincular nada ao Paulo. Em contraproposta, o outro pessoal que tá com o Paulo, no outro extremo, lá pro norte. Pra entregar ele pro coronel. Assim que o coronel chegar lá e começar a negociar, a gente liga pro coronel pra entregar o Paulo. E aí, ele não vai conseguir sair com o contingente todo pra lá. Vai sair quebrado. Cara, sabe o que eu acho que dá pra fazer? Sinceramente mesmo, entendeu? Campinho, cara. O coronel tá achando que é o dono da bola. Se a gente der o tá ligado nele agora, eu vou continuar sem a favela. De qualquer jeito. Não é porque nós matamos o coronel que a polícia vai sair da favela, não. Então, eu acho que dá pra nós tacar o terror na cidade. Explodir ônibus, invadir ADP. Entendeu? Meter o louco mesmo na polícia. Tá ligado? E talvez... Ou outro dia nós executa a missão do Coringa aí. Vai ser o checkmate. Não sei se deu pra entender. Pode ser também. Pode ser também. O ADP vai ser retaliação nossa. Mostrar o poder, né, cara. Mostrar o poder antes. Mostrar que nós não tá fracos, mesmo sem morro, é forte. Entendeu? Seria uma troca. Tem que pegar o coronel cagando, porque agora ele tá muito atento. Ele tá muito com medo, entendeu? Ele tá atento. Todo mundo comprar galão de gasolina, cara. Botar fogo nos carros da praça. Botar pra explodir tudo. O Ed, eu passei na tua mensagem, cara, uma roupa. Que vai ser essa daqui, ó. Pra nós mostrar na cidade que é a gente que chegou. Eu tive uma ideia. Eu não sei se é viável. Não pode parar. Se parar, nós vai derreter que nem vela ali. O que vocês acham de pegar e sequestrando o policial, passando o PG. E jogando tudo no meu QG, que é bem escondido. E aí, na hora que você for matar, você faz uma transmissão ao vivo. Pro coronel ver. Lá dentro, exatamente. Lá de dentro, pra falar um dos policiais. Cara, vamos fazer o seguinte. Cada um da favela, tem muita gente a pé, tem que arrumar um veículo aí pra você se locomover, entendeu? E armamento que nós tá sem acessar o baú da favela. Qualquer coisa, vai num cantinho suave com o Carioca, que ele vai puxar o caminhão e distribuir pra vocês. Fechou? Paulo, se alguém meu ficar desarmado, posso usar o armamento do teu caminhão lá, mano? Pode, pode. Pô, perdi o humor, viado. Perdeu mesmo, cara? Mano, ó... Passa na frente. Ninguém vai seguir, não. Relaxa. Pode passar lá na frente, mano. O safadaço já botou uma reportagem na frente, ó. Olha pra direita aí, ó. Em cima lá, ó. Olha lá o escândalo lá, ó. Faliu, cara. Que faliu, seu filha da puta. Rancaram toda a mesma arma lá do baú. Fudeu, acabou tudo, mano. Cara, você pode pensar que não, mas isso tudo aí tá acontecendo porque eu fui roubar a casa deles, cara. Relaxa, vamos recuperar, confia? Tá me ouvindo? Tô, tô. Eu acho que chegamos num acordo. Hã? O acordo é o seguinte. O Enzo vai bancar esse prejuízo aí. Ele tem muito o que conquistar ainda, né? De que forma? Ele não tem dinheiro, tá quebrado, fedendo a peixe. Ele tem dois caminhos. O primeiro caminho seria parcelar essa dívida contigo, no qual ele ficaria te devendo aí. A segunda opção é ele ficar me devendo, o que não é nada bom pra ele, entendeu? Mas parece que ele está disposto a ficar me devendo. Logo, ele vai fazer esse pagamento pra você. Você vai devolver os meus bagulhos. Você se apresentaria pra ele. Ele voltaria com o mérito todo de ter pego você, recuperado as coisas. Eu vou entregar de novo a unidade pra ele, certo? Ele vai voltar pra onde ele tava e tudo fica bem. Tá, 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 tá. Entendeu? Tá bom. Vou transferir o dinheiro pro Enzo e o Enzo vai pagar você e vai resolver contigo, entendeu? Tá, quando o dinheiro cair na conta, eu devolvo o seu caminhão. Tá, fechou. E aí? Quer se encontrar comigo? Não, agora não, cara. Só pra gente conversar. Deixa eu te falar então, tudo bem. Não tem problema, ó. Se liga só na ideia. Eu fechei alguns negócios com o coronel, certo? E se por acaso, né, eventualmente, né, besteira, que eu acredito muito no meu amigo. Mas se você pensar em levar esse dinheiro, vai entrar no meu cu, porque ele não vai devol... Delegado, vamos fazer o seguinte, cara. Cara, que barulho é esse, cara? Eu vou fazer algo agora que, se eu pegar o dinheiro agora, vai te prejudicar. E eu não quero te prejudicar. Dá pra segurar uma horinha aí? Topo. Vai. Mas essa música aí... Não. Agora parou, mano. Fechou? Dá pra você focar, irmão? Você vai fazer uma merda, né? Fechou. Vai fazer uma merda. Tira a máscara, mano. Tira a máscara, mano. Tira a máscara. É aí, tem dois oficiais dentro da mecânica. Vamos render, saíram. Duas viaturas. É isso, a gente já rende as duas. Faz o seguinte, alguém... Vamos fechar a entrada. Vamos fechar a entrada. Entrada não, entrada não. Pera. Tem que esperar sair lá, não pode. O que que vão fazer aqui? Vai seguir, gente? Não, assim que sair, ele já cerca. Todos os carros botam em volta aí. Tu consegue respiar daqui? Saiu algum já? É o delega que tá aqui dentro. É o delega que tá aqui dentro. Ah, tem o delega. Não é o delega que vai sair agora, cara. Não é o delega que vai sair. Não é o delega que vai sair, não, cara. Deixa o delega sair então. Grudou, grudou. Saiu, saiu, grudou. Mas gruda, gruda, gruda. Viatura acabou de passar aqui, viatura. Já gruda bem, já. Grudei, grudei. Vai, fi, desce, desce. Agora a cabeça de poca. Vocês não quer rentão? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, calma, tá entreponhando aqui, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá bom pra fazer o número não? Ontem eu peguei esses caras, eu peguei o número com esses caras também pra trocar pelo fora. Vai pra seguir um blindado aqui? Deu ruim pro Tiringa aí. Tiringa viu nós aí, viu? E falou que é nós, viu? Passa ele. Qualquer coisa, nós vamos matar o Tiringa, viu, mano? Ô Paulo, leva esse cara pro QG no QG no QG. Eu vou tentar mostrar aqui mais, fechou? Tá, 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 tamo indo lá já. Aí, aí, ó. Boa. Nóis vai recuperar a grota, mané. Ah, desculpa. Aí, ó. Vai chegar o Elis, tá ligado? Primeiro vai chegar e fugiu. Aí você vai ficar com ele aí ou não vai lá buscar mais? Tá até no banco de palhetos, mano. Quer ver se a polícia perdeu lá, batia uma QRT aí e pegou os caras que foram pro QRT. Só rala, cobra, só rala. A polícia ganhou, mano, só rala. Não deu, não deu? Não, tô falando aqui de palhetos. Ah, tá. E essa da Groove, atualiza nós, tamo aqui perto. Pegam, pegam, pegam. Quem pegou? Já acabou o banco, já acabou o banco. Só que os caras não vão se render. Só que eles tão carentando, mano. Passou, eles tão dando tiro. Mas se você chegar as 30 pessoas e render eles ao mesmo tempo, e aí? Eles não vão se render, Paulo. Então mata eles, vamos lá, vai. Vai, vamos lá, cara. Me busca aqui, Gago. Me busca aqui, consegue? Vamos fazer um seco, gente. Tem que ser todo mundo então. Todo mundo, tá? Todo mundo aqui, todo mundo. Todo mundo. O L do Exército tá aqui na DP, mano. É o banco de paleto, cara? Correto, paleto. Em frente ao galinheiro. Vamos todo mundo pra lá então, bora. Ó, deixa eu falar. Eu já peguei os autos dos caras aqui. Eles tão exatamente em frente ao galinheiro. Exatamente em frente ao galinheiro. Tem o L dropado e eles tão juntando os corpos dos godidos em frente ao galinheiro, tá ligado? Aí chegou a barca da penal. Tá lá na frente do galinheiro já, a barca da penal, mano. Relaxa, relaxa. Eles tão quebrando todo mundo que passa, mano. O pessoal quebrou no galinheiro, viu? A polícia deve tá sob o alerta, mano. É, quebraram, quebraram, quebraram o nosso. Atirou vocês aí no banco? É que chegou... Ele tem chegado junto, eles vão quebrar mesmo. Acabou já o banco lá, mano. Vamos chegar todo mundo, cara. Vamos quebrar eles, vamos chegar a geral e quebrar eles, só pra causar mesmo. Mas vamos chegar junto, vamos chegar junto. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos matar eles lá, aí vai chegar alguns policiais pra salvar eles, aí nós pode ter quase que tá chegando. Pera aí, deixa eu descer a arma então. Entendeu? Para aí, para aí. Gente, a gente não se encontra todo mundo num posto de paleto e vai junto pra chegar junto, gente. Boa, calma. Boa, puxa o paleto aqui geral, vem, vem, vem. Todo mundo num posto de paleto pra dar certo. Eles tão em cima do branco, em cima dos prédios. Pessoal tem que chegar junto, senão não adianta ficar falando. Põe o paleto aqui geral, vem, vem. É, exatamente. Polícia não tá nem na rua, pô, os caras também tá esperto. Vou ter que passar na frente, isso que é o foda. Mas tá dando brecha não. Não, vamos se encontrar todo mundo num paleto no banco. Mas esse carro aqui não dá muita certeza. Na impressão minha tem um policial rodando ali perto da caixão. Tem, tem um em frete ammunition ali. Faleado a vocês. Ah, acuta todo mundo aqui no posto. Que isso, mano. Vai quebrar os caras lá, vamos. Que isso? Atirando a gente, atirando a gente aqui no galinheiro. Vão passar esses impulentes mortes. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Por que que atiraram, viado? Ainda não fez nada. Será que o coronel já tá sab... O coronel passou a carro, o que será que foi? Calma aí. Agora tá na mão da galera, velho. O L do exército chegou. Vamos ter que ralar ele. Vai explodir o nosso carro, mano. Vai explodir o nosso carro. Vai deixar o Paulo aí? Vamos ter que salvar ele. Reagrupa, passa kit no carro, põe pneu e bora tentar salvar ele, mano. Vou passar aqui rapidão de maluco pra ver qual é, ó. O carro do Paulo tá explodido na P1 do galinheiro, mano. Mataram ele explodido? Tá explodido o carro aqui. Olha lá, olha lá. Olha os caras, velho. Vai matar, vai matar, vai matar. Estamos ralando. Avisa aí que a gente tá passando só, mano. Então vai, então vai. Se voltar vai do matido. Fechou, fechou, fechou. O Águia do Zé. Furaram o pneu do vento. O Águia do Zé se rodei do TNT do praia, mano. E eles deixaram passar, velho. Que que esse cara arromba lá, pô? Não tem o que fazer aqui. Para aí, para aí, para aí. A hora que eles perceberem que os corpos sumiram, eles tão levando... Oi, que isso? Cara, que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Vocês tão com essa arma roubada pra caralho? Ele quer sair aplicando assim, irmão? Vá tomar no cu, pô. Se enxerga isso, pô. Filha da puta. Tomar no cu, mano. Me reediparem que eu vou me render, mano. Cara, otário do caralho, lixão, filha da puta, mano. Tomar no cu. Eita, porra. Pode, chutei, mano. Porra. Tomar no cu, mano. Eu vou morrer, Caio. Cara, que vontade de causar aqui, gente. Melhor ficar quieto, né, gente? Nossa, arranca, cara. Já tá até com a roupa, não precisa nem trocar. Olha a galera, surpresa. Até a roupa já... Não precisa nem trocar de roupa, hein? Cada um em uma, hein? Cada um em uma, hein? Vai, Didi. Tá liberado. Fogado ou não é, cara? Vai, Didi. Cadê esses dois? Tira a mialgima aí, cara. O coronel mandou tirar vocês daqui, beleza? Falou pra vocês aí. Pode ir embora. E se eu falar o que eu sei? Eu te mato na hora de não sair dessa cela aqui. Por quê? Pra nós trabalhar, pô? Pega, 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 pega. O que que tá acontecendo? Como assim? Como assim, gente? O que que tá acontecendo lá fora? Tá louco, tá louco. Vem, vem. O coronel tem serviço de inteligência. Que isso? Ah, olha o pau, cara. Eita. Que pau, mano. Caralho, mataram aqui, ó. Lili cantou, cara. Ih, matou o cara aí. Vai me dar um bagulho aí ou não? Liberdade, calma. Vou forró, liberdade, calma. Ai, para, eu vou cair. Por quê, gente? Que que aconteceu, cara? Vem cá, vem cá. Tu tá algemado, não? Tu não, tu não. Só tira a mão, tira a mão, tira a arma da mão. Ah, que que é isso? Cadê o Gago? Que que é isso? Toma, caramba. Quem que fez essa boa? Quem é? Quem é? Quem é que tá aí? Quem disse que era o Fi, cara? É isso? O que que tá rolando? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá comigo. Quem que tá no carro aqui? Vamos socorrer a majestade aqui rapidão. Passar a adrenalina dele. Boa, Coringa. Você é foda, Coringa. Você é foda, cara. É isso, cara. Um salva o outro. A hora que dá merda, o outro aparece. Legal isso daí, ó. Boa, boa, cara. O que que aconteceu lá, cara? Meu Deus, eu tropecei numa cadeira. Teve uma rebelião. Liberaram nós? Qual que foi a boa, cara? Explica. Então, o Coringa, tipo, rendeu os policiais, tá ligado? Boa. Tem no P1? A gente tá saindo daqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Preciso que alguém pegue a gente aqui. Carona, carona. Carona aqui, carona aqui. Tá perto, tá perto. Tá perto, tá perto. Relaxa, cara. Quando a vingança é que é um prato frio de se comer. Aqui, tá perto aqui na saída do presídio. A meca ficou lá dentro. Ó, tô de... Tem uma vaga aqui, entra aí. Tem mais uma vaga aqui na mala. Tá logo. Na mala, entra aí. Bora, bora, bora. Rauleta, todo mundo geral. Fala no seguinte, vocês caíram e aí eu invadi o presídio. Aí tinha um cara na torreta, eu matei e rendi o coronel. E aí troquei por vocês pela saída de todo mundo, entendeu? Você pegou lá no coronel, cara? Peguei o coronel. Só que não ia dar pra sair com ele, tá ligado? Não ia dar pra sair com ele. Não tem como, tem muita polícia. Não tem como, não tem como. Mandou muito, Coringa. Mandou muito, cara. Você simplesmente salvou todo o plano. Tchau. 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 Tchau.